Começa agora o top 5 especial do portal Mii, com tudo o que você precisa saber sobre o tufão 19. Considerado um super tufão, o tufão Haggibs tem um olho tão compacto, fato que costuma ocorrer apenas uma vez em cada década. Segundo a JANN, a última vez que isso ocorreu foi em 2006. De acordo com informações da Agência de Meteorologia do Japão, o fenômeno deverá manter sua potência ao se aproximar do arquipélago principal. Se continuar com essa mesma potência, a previsão é de que cause os maiores danos de todos os tempos, desde 1991, quando começaram a coleta de dados. A característica do tufão Haggibs, é que além da área de forte tempestade, também deverá provocar chuva intensa. Em parte de Tokai, Kanto e Torroco, há risco de interrupção do fornecimento de energia elétrica e de água, caso ocorram danos, como ocorreu em Tiba, com a passagem do tufão de número 15. Mas o Haggibs é pelo menos 10 vezes maior que este. Há uma preocupação das autoridades e da população de Tiba, caso este tufão se aproxime novamente da província. As obras de recuperação ainda continuam, por causa do tufão de número 15, e há temor de que as casas, o comércio e a indústria, sejam danificados novamente. No sábado pela manhã, a costa do Oceano Pacífico deverá ter elevação de ondas. Em parte de Shikoku e Kansai, deverão ocorrer rajadas de vento muito fortes, enquanto em Tokai e Kanto, haverá chuva com tempestade. Em Kanto, as rajadas de vento estimadas são iguais ou superiores a 162 km por hora, que são suficientes para derrubar caminhões, e colocar vidas em risco, pois é quase impossível manter-se de pé. A previsão para os índices pluviométricos e rajadas de vento são as seguintes. De 600 a 800 milímetros em Tokai, com ventos de até 162 km por hora. De 400 a 600 milímetros em Kanto-Koxin, com ventos de até 144 km por hora. De 300 a 40 milímetros em Toroco e Kinki, com ventos de 100 a 108 km por hora. De 200 a 300 milímetros em Tchugoku. Com chuvas torrenciais, os rios poderão transbordar, e aumentam os riscos de deslizamentos. A recomendação é ficar atento aos comunicados das autoridades locais. Além da chuva e tempestade, é preciso cuidado para quem vive próximo ao litoral, pois estamos durante o período da maré alta, e a elevação das ondas podem causar inundações. As autoridades sugerem que se tomem algumas medidas, como providenciar a arrumação da varanda ao jardim, deixar telefones celulares carregados, verificar as lanternas, encher a banheira de água, para uso geral. Caso ocorra o corte no fornecimento, e quem tem gerador, deixá-lo em local visível. A recomendação é colar fitas adesivas nas janelas, e portas de vidro, e comprar alimentos que não precisem ir ao fogo. Várias medidas preventivas estão sendo adotadas no tráfego, por companhias aéreas, de transporte, por supermercados, por empresas, e em eventos, que seriam realizados neste final de semana. A Jau informou que 90% dos seus voos, cerca de 320, tanto os de partida quanto os de chegada, foram cancelados, nos aeroportos de Narita e Haneda. A Ana, também informou que cancelou 406 voos. O trecho entre os entroncamentos de Fuji a Shimizu, da via expressa Tomei, já está fechado desde quinta-feira, na pista sentido Hamamatsu, por causa da elevação das ondas. A reabertura irá acontecer depois de observada a segurança. A Cheiyar, informou que a operação do Shinkansen, do trecho Tóquio-Ausaka, terá operação controlada no sábado e domingo, dependendo das condições do tufão. As linhas convencionais, ainda não informaram com exatidão os procedimentos, mas em ampla área, deverão ter operação controlada ou suspensa. Os supermercados da Redito e Okado, informou que fechará no sábado 124 lojas, de 8 províncias, para garantir a segurança de seus funcionários e clientes. As lojas fechadas são de Tóquio, Kanagawa, Tiba, Saitama, Ibaraki, Shizuoka, Aite, e Gifu. Eventos também estão cancelados. Além dos jogos da Copa do Mundo de Hangib, seis partidas da J1 e da J2 League, também foram cancelados. No Autódromo de Suzuka, onde estão sendo realizados eventos da Fórmula 1 por quatro dias, desde quinta-feira, poderá haver alteração no horário da corrida classificatória do sábado. Em Nagoya, onde seria realizado o Festival de Outono no Castelo, foi confirmado o cancelamento no sábado. Em Mi, o Festival de Itzu, que será realizado no sábado e domingo, está com tudo pronto. No entanto, dependendo da intensidade do Tufan poderá ser suspenso. Em 2018 o Tufan de número 21 fez o mesmo curso, atingindo Kansai e Tokai. Nessa ocasião, a precipitação total foi superior a 500 milímetros, causando interrupção das linhas ferroviárias e danos. Os meteorologistas recomendam prevenção para a população, nas áreas onde o Tufan deverá passar. Notícias a toda hora, é só no portal Mi, para o Japão e para o mundo.